Música Olá rapaziada, beleza? Se bem-vindos a mais vídeos caçadores de lenda Pra quem conhece meu nome é Silas E essa série de terror aqui no meu canal do Youtube Hoje galera estamos trazendo uma nova lenda pra vocês Que é chamada a casa da bruxa galera A gente vai lá agora Vamos com a bicicleta só com eu e Luan Que vai ser muito sinistro, vai ser muito épica Então eu quero que você bata 800 inscritos Que eu vou mandar um segredo pra vocês Que o povo lá na minha casa já contou pra mim Que tem alguma coisa escondida lá do quintal da minha casa E eu não sabia, mas vou tentar procurar Então vai lá, deixa seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho Bora logo pro vídeo E a arma tá com dor? Mano, vai ser muito sinistro Desculpa aí galera, que tá vitando muito mano Que a gente tem que meter o pé mesmo, né não? A gente tem que chegar ligeiro mano Que já tá escurecendo É assim mesmo É assim mesmo, pô A gente já vai dar seis horas eu acho É mano, vai... Tá ligado que... Mano, a coisa vai ser muito, muito, uma cara E é só o que? Nós dois Vai ser só nós dois E o... E o... Pô, tá pensando que a gente vai nem um canto longe não A gente vai canto longe sim galera Pra ver que tem alguma coisa aqui, tá ligado? Ali é um morador ali A casa que a gente tá indo galera É muito longe Então vamos embora meter o pé, tá ligado? Mano, galera Vou dar uma pausa aqui mano Quando chegar lá Eu falo com vocês, tá beleza? Valeu Vamos embora Passar na arma Ali a gente tá com a casa Mano Essa casa aí é macarrão Deixa a bicicleta aí E já tira a arma na mão Já tá começando a vim, tá velho? Tá fechada a casa mano Quando a gente veio Passar aqui galera A casa tá aberta Olha Maca de tiro viado Deixou um bem Já levou o tiro Tô com medo velho Olha Olha essa abre aí Se vir alguém aqui Desculpa do palavrão aí Galera Vai Olha Tem alguém em cima Eu acho Da casa Da casa Mata com medo Olha Por cima da casa Tudo bem De nada mano De nada mano Atrás Tá tudo branco Tô bem mano Tudo fechado Será que a bruxa ainda tá aqui ou não Tá porra Tu escutou agora caralho Calma 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 Tá armado essa porra Dá um tiro porra Caralho viado Mano tem alguém na ave Deu um barulho bem alto agora Calma 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 cal Sila! 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 Aaaaah! Aaaaah! Sila! 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 Que porra é isso? Que foi carai? Que foi viado? Viado! Mano, que foi carai? Que foi carai? Que foi carai? Mano, ta sentindo barulho agora viado? Calma, calma, calma. Mano, que foi viado? Eu juro que não fiz nada não carai, eu fui o que viado? Calma. Mas bora agora mano, a gente chegou quase agora. O que? Mano, se eu não me engano eu vi um vulto branco passando por aqui. Mano, tem alguém em cima do telhado eu acho. Olha essas matas aqui viado. Carai, não sei o que aconteceu não viado. Me acordei... Olha, uma zoada de novo. Calma. Calma, calma, não vou mais não. Calma, eu só vou ficar aqui de onde? Oxi. Tem alguma coisa aqui na área. Calma, calma, eu tô aqui, tô aqui. Mas eu não posso ver o que eu tinha ensinado comigo não. Olha isso aqui. Só da onde? Então bora aí, calma, encorque, calma. Calma né? grande, pô. Não dá pra subir, não, mano. Caralho. Essa não ajeitou bem, porra. Essa não ajeitou bem, é foda. Já nunca passou tudo, hein, gordo. De turismo. Mano, a gente parou gravar no meio... Mano, a gente parou gravar no meio caminho, porque deu erro na câmera. E viu os dois olhar, mano. Olha, escutei uma voz. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai. Vai.